A Rede Social A Rede Social definhou a mente do jovem Tipo a droga letal, fraca, tá nova Altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial Ou pior, um que nem liga pra você Se cê é querido ou não Conte os likes pra saber Foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Cês são assim mesmo, já tive o entendimento Vendo de fora do hype aqui dentro do movimento Tem site que rola até venda de fuzil Grupos extremistas e pornografia infantil O crime organizado é o câncer do Brasil Mas e as tribos nativas, quem foi que destruiu? Outro avião, com coca subiu Um aviãozinho com coca caiu E essa coca viciou meu tio Deu um olho roxo pra minha tia e fez meu primo ser hostil Playboy chapa na balada e incorpora o Hot Wheels Atropella e abandona a vítima no Mayfield Cês tão poluindo mente igual fizeram com os Reels Tá vendo morrer gente só gravando Reels O fim dos tempos se aproxima e eu tô ciente Profecias no dia a dia estão presentes Mas a nossa cara é valorizar os parentes Agradecer pelo ar enquanto o sangue ainda tá quente O mundo já não é como antigamente As crianças já não são tão inocentes Já não tem tanta esperança pela frente A humanidade caminha pra um rumo decadente Lavagem cerebral, demônio digital O chip da besta desbloqueia com a facial Inteligência artificial vai roubar seu emprego Eles tem todos seus dados e sabem do seu segredo Influencer te distrai, sociedade te sufoca Virou massa de manobra, acostumado com a sobra O app te manipula só brincando com seu ego MC te vende sonho mas não manda o papo reto Cada dia que se passa a escritura sagrada Tem se cumprido na terra e eu já sei o que me aguarda Foco na missão e disposição Pra lutar com esses demônios sem sujar minha mão O fim dos tempos se aproxima e eu tô ciente Profecias no dia a dia estão presentes Mas a nossa cara é valorizar os parentes Agradecer pelo ar enquanto o sangue ainda tá quente O mundo já não é como antigamente As crianças já não são tão inocentes Já não tem tanta esperança pela frente A humanidade caminha pra um rumo decadente A rede social definiu a mente dos jovens Tipo a droga letal, crack, canove Altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial ou pior Um que nem liga pra você se cê é querido ou não Conte os likes pra saber Foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Cês são assim mesmo, já tive o entendimento Vendo de fora do hype aqui dentro do movimento Tem site que rola até venda de fuzil Grupos extremistas e pornografia infantil O clima organizado é o câncer do Brasil Mas e as tribos nativas, quem foi que destruiu? Outro avião, cu coca subiu